Porque eu quero saber que horas que você escreve, gente, gente, nós vamos falar desses livros todos, eu quero saber que horas que é possível fazer isso tudo. Você quer que eu revele o segredo? Quero. Ah, então eu vou revelar só aqui, propositivamente. Você tira um período e fala, olha, eu vou escrever agora, vai ser esse mês, gente, não marque mais nada, que agora eu vou só... Como que é? Não, esse primeiro livro que você tá na sua mão chama Deixe-me Apresentar Você. Esse livro é um livro que fala sobre identidade, é uma coisa que eu amo ensinar, né, sobre você descobrir sua verdadeira identidade, quem você é em Deus e alcançar o máximo do seu potencial. E, na verdade, esse livro surgiu de algo que eu já ensinava. Eu pregava muitas mensagens bíblicas sobre esse tema e até que me foi proposto escrever sobre ele. E aí eu falei, então, eu já tenho muito conteúdo. Então eu peguei meus melhores sermões sobre identidade, aí são sete capítulos, cada um dele é a história de um personagem bíblico diferente, falando sobre o viés identidade. Então eu peguei aquele conteúdo que eu já havia escrevido e transformei ele, exato, em livro. É muito importante você falar sobre isso, sobre a identidade de cada um, porque a gente, com a questão da rede social, isso aumentou demais. As pessoas se compararem, né, comparar uma com a outra e querer ser o que a outra pessoa é, ter o que a outra pessoa tem, né. Eu acho que o verdadeiro encontrar da nossa felicidade é quando a gente se aceita e procura se melhorar, se lapidar, mas individualmente, né. Com Deus nos guiando, o Espírito Santo nos moldando, nos direcionando, mas é muito importante, né. E eu tenho certeza que você se depara com, até hoje em dia, mais ainda na questão das redes sociais, que você é super engajada também. É, é encontrar beleza em ser você e perceber que Deus desenhou um propósito lindo pra cada pessoa. Eu gosto de falar, assim, que quando, você vai me entender bem, você é mãe, quando a gente tem um filho, a gente fica grávida. A gente não deixa pra comprar a primeira fralda ou o leite depois que a criança nasce, né. A gente já vai preparando todo o enxoval. A gente não vai pra maternidade e depois que tem um neném fala assim, gente, vai lá no shopping e compra uma roupa pra essa criança. Não. A gente se prepara antes e prepara todo o enxoval do nosso filho. E assim também é Deus com a gente. Antes da gente nascer, ele já preparou o nosso enxoval, ou seja, ele já depositou em nós. Tudo que a gente ia precisar pra cumprir o nosso papel no mundo. Então tá tudo aqui dentro, foi feito, desenhado e presenteado por Deus. O que é que a gente precisa fazer? Encontrar, descobrir e aplicar. Então eu acho que é isso. Descobrir sua verdadeira identidade é ver o que Deus colocou em você, aceitar, se alegrar e cumprir a estrada. Sim. Eu acho que quanto mais a gente tem essa conexão, mais a gente consegue entender, né. E consegue perceber o direcionamento sem medo de mudar, sem medo de se transformar. Você comentou também em um vídeo que eu assisti, você falando de que percebe que as pessoas têm receio da transformação. Tem uma resistência pra se deixarem transformar e querem ser apenas consoladas, afagadas, né. Ter aquele carinho, aquele consolo. Mas na hora que precisa se transformar, que precisa mudar alguma coisa, existe essa resistência. E eu percebo, nossa gente, eu tenho vontade de até vocês e falar, vai que eu te ajudo, eu tenho vontade. Porque eu sempre fui uma pessoa muito confiante, muito sem medo de tomar atitudes na minha vida. Eu não tinha o direcionamento de Deus, do Espírito Santo. Mas hoje, graças a Deus, está sendo usado, né, positivamente, positivamente. Mas eu tenho a vontade de levantar as pessoas. E naquele texto eu me identifiquei muito quando você falou. Você sente também essa vontade de realizar até pelos outros? É verdade. Essa sensação que você está expressando aí, eu acho que o próprio Jesus sentiu isso. A Bíblia fala que ele chegou num tanque chamado Tanque de Betesda e ali ficavam muitas pessoas enfermas. E a Bíblia fala que ali existia um homem paralítico há 38 anos. Ou seja, ele estava há 38 anos à mercê do seu sofrimento. E é muito interessante o texto que Jesus olha pra aquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Ele pergunta, você quer ser curado? Gente, você fica, não, é óbvio que ele quer ser curado. Se você está enferma há 38 anos, que pergunta mais óbvia? Sim. Mas aquela pergunta óbvia de Jesus era um confronto de Jesus com aquele homem. Porque quando ele responde, ele diz assim, ah, Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo. Quando as águas são movimentadas, vem outro na minha frente e entra. Porque aquele era o momento da cura. Eu não tenho ninguém que me ponha na água. Aquele papel de vítima, né? Exato. Ele dá um milhão de desculpas. E agora você entende por que Jesus perguntou, você quer ser curado? Na verdade, Jesus estava dizendo, olha, você até agora só está lambendo as suas feridas. Você até agora está sofrendo a sua dor, mas você não decidiu se levantar. Você não decidiu escolher pela cura. É ilógico a resposta dele. Era pra ele dizer, quero! Eu quero ser curado agora, por favor. E muitas vezes nós também temos esse papel, como você falou, né? Nós colocamos tantas desculpas e mais obstáculos até pra gente se confortar com aquela posição, né? Exato. Às vezes é até uma bengala. É a sua maneira de atrair a atenção das pessoas pra você. É a maneira de você se colocar numa dependência emocional. E Deus quer romper isso na nossa vida. Ele quer nos ensinar, olha, você pode estar enfermo, mas se eu chegar lá, eu quero te perguntar, você quer ser curado? Então pega a tua maca e anda. Que foi essa ordem de Jesus que deu pra ele. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então clique aqui pra esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar. Great browse. E aí E aí Obrigado.